Fala aí galera, tudo tranquilo? Estou aqui hoje no BF3, com a nova, digamos, e a última também, da DLC de Battlefield 3, e juntamente aí estou com o Negão, falei Negão. Opa, salve, grande abraço, tamo junto. Também junto com o Wagner, fala Wagner, sua Biba, sumida aí, fala Wagner. Oi. E também com a mais Biba das Bibas, Albert, fala aí Albert. E aí? Bom galera, minha primeira impressão aí da última DLC, Endgame na verdade que chama, e vamos ver né cara. Olha aí o Abit, o GMT bala já. E esse é o novo objetivo do jogo, Capture the Flag, que certamente é pegar a bandeira do inimigo e levar até a sua base. Então vamos lá. Vamos juntar, ó, tem um carro aqui cara, eu vou tacar um RPG aqui, peraí. Não, isso é peça de tanque. É, não liga que eu posso estar meio noob hoje, porque não foi muito tempo que estou jogando mais BF, deu uma paradinha de jogar um pouco de FPS. E agora dá para usar moto, vai ficar lá em cima da moto. Quero pegar essa motinha aí, olha lá a motinha ali. O Wagner estava usando né, eu estou na motinha aqui ó, sobra aqui, sobra aqui na motinha. Vou dar uma carona aí, velho. Vamos lá em cima. Ai cara. A moto que passou era da... Nossa, que foi isso? Ah, vou morrer. Vamos lá em baixo. Ah, vou morrer. Ah, vou morrer. Morri na moto. Nossa senhora. Ai, com os caras com a motinha. Ah, mas também a gente estava jogando outro jogo aí para jogar isso aqui agora. Sim, a gente faz um pouquinho de tempo aí, a gente fez uma live. Acho que umas duas horas atrás. De Nazi Zombie. Sniper Elite V2, uma expansão para ele. Muito bom hein galera o jogo hein, curti pra caramba. Ae, ai caralho, estou carregando, estou carregando, estou carregando, calma. Pega o motoqueiro aí velho, pega o motoqueiro. Estou de moto, estou de moto, estou de moto. Pega o motoqueiro aí, entregador de pizza. Eu sei, estou de moto. Ele está indo aí ó. Ah, foi velho. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Pegador de pizza, pegou a minha pizza, corre. Vai, 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 acelera essa porra. Se embora. Que nem o negão disse. Coloca a pomada aí, passa a pomada aí, se embora hemorróide. Nossa cara, eu estou muito cego velho. Vou pegar a bandeira deles aqui. Pegou já? Pegou, estou pegando a bandeira. Nossa, por que que quando você entrar na moto fica preto velho? Vai, vai, vai. Eee, estou na moto. Ué, você saiu aqui velho. Estou de moto, estou aqui atrás do Wagner. Nossa, moto é muito difícil. Eita, 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 eita. Nossa velho, destruí minha moto velho. Ah, morri de novo na moto, cara. É, deixa eu acostumar aqui, galera. Parece que o mapa assim... O cara passou um carro em cima da moto. Acho que é para essa missão aqui, não precisa ser tão grande, né? Ixi, o cara vai voltar. Estou com uma bazuca aqui, ó. E como que faz lá o Wagner? Não lembro lá o que o Wagner tinha falado no começo. Para liberar uma pistola dessa DLC. Entende? Tem que fazer o quê? Não lembro não. Eu tenho que liberar. Você tinha visto ou não? Deixa eu não. É, tem que dar 20 headshots com a pistola. Ah, então fica a dica aí, galera. Qual que se diz aí? O Everett tem que dar 20 headshots com a pistola aí para vocês liberarem a nova pistola. Eu não sei, ó. Não é 19. Isso aí voa. Peço atenção. Não é 19, tá? É 20. 20 headshots. Vou lá buscar aí, ó. Entra aí, pô. Vamos todo mundo junto aí. Sobe na moto. Me busca aqui, então. Todo mundo junto. 4 negros gordo em cima de uma lambreta. Vamos lá buscar. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha o barulhinho da moto. Tá, tá, tá. Tem alguém roubando a banda nossa lá embaixo ali, ó. Tá, 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 tá. Tieta. Eita. Ah, caralho. Eu matei esse filho de rapariga. Morri na mina. Cara, boa, né? Sair da mina, né? Vou colocar as mina ali mesmo. Vai morrer para outro miserável. Ai, caralho. Deixa eu colocar as mina lá. Colocar as mina. Vamos embora a nossa bandeira já. Você achou de suas motos aí? Ah, achei bacaninha, cara. Os caras roubaram a nossa bandeira quatro vezes. Estou achando uma maneira aqui, a motinha aqui, ó. Achei maneira. Vamos lá. O cara roubou a nossa bandeira quatro vezes. Bora, vai. Vamos lá, então, hein. Sobe o negócio, sobe o negócio. Aqui tá quatro a um pros caras, hein, mano. Vamos virar esse jogo. Vai virar quatro a zero. Putz. Quatro a zero? Ô, negão, você tá pesado, negão. A mota não quer andar, não. É o pneu que tá mocho. Ô, vai, você tá indo pra onde? Caraca, velho, a mota não quer andar, não. Vixe, vai, né? Vamos, vai, vamos, vai. Você tá dando muita volta. Atira, negão. Você tá dando muita volta. Mas você também tá andando reto. Vai lá, vai lá, vai lá. Peraí, segura aí, segura aí. Fica aí, fica aí, cara. Ô, negão. Não, não, não. Ô, negão, você pega, o cara tá ali, atirando, e você andando reto. Vamo, Wagner, vamo, Wagner, vamo, Wagner. Pô. Vai, Wagner. Tá pesado a moto, Wagner? Caralho, tem um, tem um. Nossa, que cagascura aí dele. Não, não tem ninguém dentro, não. Caralho. Vai, Motinho, vai, Motinho, vai. Você tá gordo, Wagner? Tô lendo essa coisa aqui. Tá andando devagar? Vai, Wagner. Excesso de peso. Ah, merda. Que caramba, viu, motorista. Motinho anda devagar, que eu tenho dois, velho. Piloto meu, é que tá difícil, é que... Ai, trouxa, morreu ali. Eles tão pegando nossa bandeira lá, eles tão pegando nossa bandeira. Ai, simbora. Quem não sabe, o blusa vai imitar, tá? Essa imitar aqui, eu curti pra caramba. Ah, cara, o cara tá atirando em mim. Tá atirando em mim. Já foi, já foi? Marcau um pouco. Ih, é um tanque. Nossa, Wagner, onde você tá indo? Ué, tem que fugir, pô. Não tem nossa bandeira ali. Tá andando. O tanque pegou nossa bandeira. Pegou, pegou. É um cara atrás da gente, entendeu? Se esconde aí. Falou, falou pra vocês aí que eu tô com a bandeira aqui e eu vou me esconder. Ó, dá proteção aqui. Dá proteção aqui. Ai, caralho. Ai, sai, sai. Morri. Agora eu tô aqui do lado. Caramba, morri. Tinha um carinha em cima do teto ali, ó. Cadê? Pegou a bandeira aí, voltou já. E galera, pra avisar aí também, live stream sexta-feira, com certeza, de BF3. Vou tentar aí fazer mais cedo, tá? Talvez quinta-feira eu faço também uma live aí pra vocês. Que droga, por que eu não tô pulando aqui esse barulho? Aí, quinta-feira pode ser que eu faço... Aqui é flag. Eu faço umas... Eu vou pra onde? Umas seis horas. Eu tenho a bandeira inimiga. Eu tenho a bandeira inimiga. Seis horas da tarde. Não é pra base nossa. Não é aí. Onde você tá indo com essa bandeira? Ah, tá, tá, tá. Beleza, é que eu achei que você tava no spawn. Vai, devolve a bandeira lá. Aqui, aí... Cadê a motoquinha? Tem alguém atrás de mim, tem alguém atrás de mim. Nossa, motoquinha toda. Aqui, aqui. Peraí. Ai, merda. Merda. Vai, Wagner. Sobe aí, vamos pegar. O cara ali, o cara ali. Ganhei o troféu. Matei, matei. Ganhei o troféu, capturou a flag. Os caras estão em cima do morro, velho. Os caras estão em cima do morro. Aí, eu vi ali. Campeirando. Quando você captura uma bandeira, você ganha um troféu. Ah, então eu preciso ganhar esse troféu, hein, meu? Eu ganhei o troféu, capturou a flag. Eu acabei de ganhar um troféu aqui. Matei um cara em cima da moto. Ah, trouxa. Te matei, teu. Sobe aí, ligão. Sobe aí. Onde? Vai, Wagner. Vai, Wagner. Traz, atrás. Aqui, ó. Traz, caralho. Desce, 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 vai lá. Ah, o tanque. Nossa, mano. Então, galera, pra avisar, na sexta-feira, se eu não me engano, vamos fazer uma live seis horas, então, né, negão? Será? Mais cedo aí pro pessoal. Tem um caderno da casinha, tem um caderno da casinha. É, então, pra quem não sabe, eu moro no Japão, então, vou ter que... Ah, vá. Ah, vá. Nossa. Vou morrer. Ninguém sabe. Ah, moro... Ah, alguns não, né? Moro no Japão, então... Meu cachorro não sabe. Tem que acordar aqui seis horas da manhã pra poder fazer a live pra vocês, então... Os caras estão dentro da base, dentro da base. Então, pode ser que eu faça um pouquinho mais tarde, seis, sete e meio, ou não sei. Mas seis horas, certeza, sexta-feira e quinta-feira, posso fazer a live umas sete e meia. Não vou fazer muito cedo, não. Tá em cima do morro. Nossa, por que que eu atirei desse jeito, velho? Ah, fé. O cara tá atendendo na base ali, ó. Aí tem outro, tem outro. Tá dentro do hangar ali. É hangar o nome daquilo ali? Sei lá. Esqueci o nome. Tá dentro da corneta ali, esqueci o nome. Como é que é o nome disso aqui? Trompete. Flauta. Piano. Flauta, piano. Berrante. Berrante. Então, galera, amanhã é pra vocês querem saber ao certo quando tiver live. Pra quem não sabe, me segue aí no Twitter aí. Vai estar aí na descrição, o meu Twitter e também me manda o convite lá do Skype. Vou deixar o Skype aí na descrição. Ele matei, vai, 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 vai. Você vai lá que eu envio lá. Aqui, Wagner, só do Wagner. Me edicionou no Skype. Tem um Skype aí pros inscritos aí, se mandar o convite lá pra aceitar. Aí eu aceito lá e aí eu aviso lá quando tiver live. Beleza. Uhul. Certo. E é um pereno. Sei não, sei que o cara da bandeira passou aqui. Vai, 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 vai. Eu tenho que deixar a bandeira aonde? Essa bandeira aí, é, porque a nossa bandeira fica escondida aí atrás do tanque. Nossa, me mataram. Quando eu pego a bandeira, eu tenho que levar ela aonde? Não vou te falar, só vou deixar ela. Ih, estão com a nossa bandeira lá também. Cara, eu tenho uns caras tudo invadindo aqui a lateral aqui. Nossa, velho, tem um tanque aqui. Vamos lá, tá 4x2, hein. Tem que segurar esse cara aí, proteger esse cara aí, velho. Então protege aí. Cadê o negão, caiu? Ih, o negão caiu, eu acho, hein. Internet. Internet a vaca dele lá. Deve ter caído. Cadê o cara com a bandeira? O cara com a bandeira tá lá em cima. Segura o cara da bandeira ali. Tem cara aí embaixo? Ah, tá, tá, tá. Aí, aí. Beleza. Bom, é um bom lugar mesmo pra se esconder ali, velho. Matei um. Vai, segura aí o cara da bandeira, mano. Vamos lá, galera. Vamos ganhar essa, hein. 4x2. Ih, estão segurando a nossa bandeira também, então. Ah, que merda. Tem um cara invadindo aí, hein, Helbert. Tem um cara invadindo, invadindo, invadindo. Ressuscita, ressuscita. Ah, não posso, eu tô morto. Te ressuscitei. Putz. O cara vai retornar a bandeira dele ali. Não, como é que o cara entrou aqui? Segura aí, mano. Fica aqui, cara. Olha o cara. Cara, é maneiro essa. Não é uma coisa nova esse Capture-T flag, né? Na verdade, em questão de jogos, mas... Maneiro no BF3. Faltou, né? O cara tá com a bandeira e fica pra lá e pra cá, velho. Não, velho. O que você tá fazendo aí, Zezinho? Não é... Cadê na... Nossa, mano. O cara é maneiro. Aí, ele morreu. É, também ele quer pegar a bandeira... Ele quer devolver a bandeira no... Sem ter a nossa bandeira. Aí, é meio noob, né? Aí, não tem como, né? Fala aí, galera. Não é não? Aí, me protege aqui, me protege. Aí, é meio noob mesmo. Bom, bom. Segura aí, Helbert, então. Eu tô entrando. Tó. Aí, ó. Já um kit médico pra... Nossa, peraí que eu tô meio perdido. Os caras tem que matar lá, velho. Se não matar lá, também não sai. Ah, se o cara não pegar a nossa bandeira lá, não tem jeito, não. Ó, granada, granada, granada. Fica aí nesse canto aí. Ó, fica com o kit médico. Cuidado aí que eu também tô... Eu também tô com o kit médico. Nossa, deu tilte. É, essa conexão linda, maravilhosa. Tem um tanque ali, se eu não me engano. Um carro, milho. Então, é um tanque mesmo. Pô, velho. Ninguém vai conseguir recuperar a bandeira nossa, não? Esse tem ninguém. Tá todo mundo aqui parando na base. Ué, você tem que... Pelo menos quatro... Vamos lá, vamos lá então, Wagner. Pega uma moto aí, vamos lá. Segura aí, ô, negão. Não, vamos lá, vamos lá. Ué, você já entrou já? Não, mas eu tô participando. Não, entra aí, negão. Tem espaço, eu acho. Não, sim, eu sei, mas... Mas eu tô dando incentivo. Que o meu aparelho... Ô, carinha, dá licença. Vamos lá, Wagner, então, matar o cara. Sabe aquele amigo que dá uns tapinhas nas costas e fala... Vai lá, então. Eu tô fazendo isso porque eu tô... Caí minha conexão. Vamos lá, Wagner. Cadê o teu? Tá gravando aí, hein? Tá gravando a moto. Tá moto, cadê você? Nossa, velho, os caras destruíram a parede, destruíram a parede. Tem um helicóptero ainda aí. Cadê você? Tô do lado de fora. Ih, você morreu, Albert? Ah, tô aqui, ó, esquerda, vai. Tô indo pra outra. Tô indo pra outra. Bora, bora. Tô que destruir aquela lá. Eita, caralho. Ah, morri. É, galera, o bagulho aqui tá osso. Vamos que vamos. Tem que ir lá dominar. Vamos de tanque lá. Acho que dá pra ir de tanque. De tanque demora muito. Ah, mas pelo menos é mais protegido. Não, isso é. Ah, me morri. Morri. Eu noob. Morri. Tanque me matou, velho. Vamos por aqui, vamos por aqui. É que eu não sei ao certo o caminho, né, cara. Então fica complicado. O mapa novo é assim mesmo. Cara, tá falando que não tá dando. Perdemo a bandeira? Eu acho que sim. Perdemo. Mas não ganhamos. Tá falando que eu tenho que fazer o quê? Não, perdemos. Perdemo? Porra. Perdemo. Droga. Nossa, tô atirando em mim aqui. Peraí. Matou três. Nossa. Eu matei o cara da bandeira. Acabamos. Não, mas o que vai ter de camper? É... É... Ah, ali em cima da montanha? Vai. Ah... Perdemo. Ganhamos, não ganhamos. Ah, que droga. Mas é isso aí então, galera. É isso aí. Aí a gente se vê aí na próxima live aí. Com certeza quinta-feira à noite pra vocês aí. Entre sete e meia. Eu posso ver se eu faço umas seis horas ou cinco horas. A gente se encontra na quinta e na sexta-feira na live stream. Aguardo a todos aí. Se gostaram do vídeo aí, deixe seu like. Se gostaram ainda mais, o seu favorito. E agradecer o negócio. Se não gostaram, também dá um like. É isso aí. Vamos trazer mais mapas aí. Beleza? Sim, sim, claro. Mostrar mais mapas pra vocês. E é isso aí. Vou tentar liberar a pistola aí e mostrar pra vocês aí também. Valeu, Albert. Vai mostrar a pistola? Aguardo. Mas é isso aí, galera. Ligadão aí quem assistiu até agora. Falou.